Quem chega primeiro, bebe água fresca. Ah, Dudu, essas frasezinhas motivacionais aí pra você tentar vender seu peixe. A ideia é que você entenda que eu estou falando sobre renda extra hoje, pouco exploradas. Ou seja, se você começar a explorar primeiro essas formas de renda extra, pode ter certeza que você vai conseguir ganhar muito dinheiro colocando isso em prática de fato. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 4 anos. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar 4 formas de renda extra onde você pode fazer até R$900 por semana. É claro, se você colocar isso em prática, meu amigo, se você não colocar em prática, pode esquecer, abandona, você não vai conseguir ganhar nada. E aqui eu tenho que te falar a verdade, afinal de contas eu não estou aqui pra te enganar. Então a gente tem que começar logo falando sobre a nossa primeira fonte de renda extra que você pode colocar em prática. A gente pode usar dois sites pra isso. E se você colocar em prática, saiba que você vai fazer uma grana. Porque essa forma de renda extra, todo mundo está precisando disso. Basicamente o quê? Você trabalhar como afiliado dentro de sites muito grandes aí, ó. A gente tem aqui, como exemplo, a Amazon. A Amazon é um excelente site pra você trabalhar vendendo como afiliado. Ah, Dudu, mas eu não gosto de vender e-book, eu não gosto de vender curso. Cara, eu estou falando da Amazon, são produtos físicos, a gente não está falando ali de vender curso na Hotmart, vender e-book na Monetize, vender e-book lá dentro da Qify, não, esquece isso. A gente está em outro mundo agora. A gente está falando de produto de verdade e produto físico. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu vou mostrar pra você alguns produtos que você pode encontrar dentro da Amazon. Quando a gente clica em comissões, a gente vai ver aqui todas as possibilidades de comissões que a gente tem. A gente tem produtos de bebê, produtos de beleza, produtos de beleza de luxo, a gente tem roupas, tem livros, tem dispositivos da Amazon, tem aventura e lazer, então tem muita coisa. Aqui, por exemplo, a gente tem alguns produtos de automotivos, né? Pra carros, pra motos aí, que você pode vender. A gente tem pneu de moto, a gente tem acessórios e peças pra motos, a gente tem ferramentas, por exemplo, aqui ó, pra encher o pneu, a gente tem óleos e fluidos, ó, dá pra gente clicar aqui pra gente ver um pouquinho mais. Ó, aqui então a gente tem um paraflú, a gente tem outros produtos aqui, lubrificante, ó, desengripante. A gente também tem aqui água desmineralizada, tem óleo pra moto, óleo pra carro. Então a gente tem tudo isso aqui que a gente pode vender pras pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito interessante porque esses produtos são mais fáceis de vender. Ah, Dudu, mas a comissão é menor. Só que a quantidade que você consegue vender é muito maior. Por quê? São produtos que as pessoas estão precisando. Por exemplo, um óleo pra carro. As pessoas que você tem ao seu redor vão precisar de um óleo pra carro pelo menos duas vezes no ano. Por quê? O óleo, ele vence, se eu não me engano, a cada seis meses, a pessoa que troca direitinho, e a cada quatro mil quilômetros. Ou seja, é muito difícil a pessoa não andar pelo menos quatro mil quilômetros em seis meses, ou então ela ficar sem trocar esse óleo a cada seis meses. Se você mandar o link pra ela ali uma vez daquele produto e ela comprar, e ela comprar sempre, 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 você vai ganhando aquela comissão todas as vezes. Ou seja, a cada seis meses, por exemplo, você pode ganhar comissão pra um óleo do carro. Você vai ganhar uma grana aí muito interessante. É claro que às vezes vai ser uma grana pouca ali, você vai ganhar vinte reais, dez reais, dependendo do que você vai vender. Só que pingando a cada seis meses esse dinheiro é interessante pra você. E ainda tem outras opções de produtos. Por exemplo, tem brinquedo, tem roupa, tem acessórios, tem muita coisa que você pode escolher dentro. Ah, e antes de eu te mostrar o próximo site pra você fazer basicamente esse mesmo trabalho, não esquece que dia dois a gente tem um evento onde eu vou te ensinar a trabalhar como freelancer totalmente do zero, vou te ensinar os passos, e melhor de tudo, eu vou abrir uma turma exclusiva pro método de eu trabalhar em casa. Clica aí, tá no primeiro link da descrição. O segundo site pra você fazer basicamente a mesma coisa que você vai fazer na Amazon. Só que, às vezes vai trazer uma facilidade maior pra você, é a Shopee. A Shopee também traz a oportunidade de você se tornar um afiliado. E aqui você vai escolher o que você quer vender também. Você quer trabalhar com roupa? Pode vender roupa. Quer trabalhar vendendo aí acessórios? Pode trabalhar vendendo acessórios. Quer trabalhar vendendo iPhone? Tem essa opção aqui também, iPhone 14 Pro Max lacrado. Então, aqui você pode escolher o que você quer vender. É só você se afiliar ao site e começar a trabalhar com isso. Ah, Dudu, mas por que você falou que é uma facilidade muito grande? No Brasil, não tô falando mal, tá? Mas a Shopee acabou virando uma praga, meu amigo. As pessoas, muitas vezes, falam assim, ah, precisa de tal coisa. Olha na Shopee. Virou um bordão até mesmo do site. Olha na Shopee. Então, as pessoas ficam olhando na Shopee as coisas. Tem que comprar alguma coisa? Vai na Shopee. Procura na Shopee. E muitas vezes é a Shopee que vende. Também ser afiliado da Shopee pode ser uma oportunidade pra você. Por quê? Às vezes você vai mandar lá o site da Amazon pra pessoa, ela vai falar, ah, mas eu achei mais barato na Shopee. Você poderia estar vendendo aquele produto da Shopee. Antes de mandar pra pessoa, então, pergunte pra ela, ó, você gosta mais da Shopee? Gosta mais da Amazon? Gosta mais de qual site? Você manda pra ela daquele site que você é afiliado. Tenta se afiliar em todos, que vai ser melhor pra você também. Tá, Dudu, você já falou aí da primeira renda extra que eu posso colocar em prática, mas qual é a segunda? Eu já trouxe aqui no canal, mas é uma renda extra tão interessante que eu tenho que trazer mais vezes. Que é basicamente você vender fotos pra sites que criam estoque de fotos. Aqui, eu tô usando como exemplo o Shutterstock. Existem muitos outros sites pra você fazer isso? Existem. Só que o Shutterstock é um excelente site. Hoje ele é um dos maiores dentro do Brasil. E aqui, você consegue vender suas fotos também. Ó, pra você encontrar, é só você vir aqui no Google, procurar por Shutterstock e vender. Aí vai pra esse aqui, ó, Shutterstock. Venda fotos, vídeos, ilustrações e vetores. É só você entrar aqui, clicar em comércio já, e você já vai começar a vender suas fotos. Cara, tem muita coisa que dá pra você vender, tá? Tem fotos de tudo que você imaginar, tem muito vídeo. E você vai ganhando por venda que é feita. Você ganha aí, se eu não me engano, entre 30% a 70% do valor da venda da foto, tá? E aqui também, ó, vou mostrar um pouquinho mais pra você sobre as fotos que existem dentro desse site. Quando a gente clica em comprar fotos. Vamos procurar aqui, por exemplo, dog. Vamos procurar cachorro. Ó, que legal. Tem vários cachorros. Olha que bonitinho isso aqui. Ó, tem um corja aqui, tem outros cachorros. Então, tem muita coisa que você pode tirar foto e colocar pra vender. Olha só. Imagina você tirar uma foto dessa aqui e colocar pra vender. Mano, vai vender muito, porque as pessoas vão usar isso aqui em ração. Dá pra usar no Instagram, dá pra usar no YouTube. Então, as pessoas vão acabar comprando. E agora, vamos pra terceira forma de renda extra, que você pode colocar em prática também. Que é basicamente a criação de conteúdo. Aqui você tá vendo o meu canal por dentro. Você, olhando quanto eu ganhei nesse último mês, você vai falar, ah, Dudu, esse é pouco. Mas se você somar ao longo do ano, cara, dá uma renda extra muito interessante pra você. Dá quase 10 mil reais ao longo do ano. Então, com isso, você consegue sair pra jantar fora. Você consegue também quitar uma conta atrasada. Consegue comprar alguma coisa que você tem vontade no mercado. Consegue levar a esposa pra jantar fora. Então, a ideia da renda extra é isso. Não é você ficar milionário, bilionário. Mas sim você conseguir fazer coisas que você tem vontade. O meu canal, ele é pequeno, cara. Ele tem 26 mil visualizações mensais. E com isso, eu já consigo, ó, fazer 73 dólares por mês. Tem meses que eu faço 90, tem meses que eu faço mais. Ó, aqui eu tô te mostrando a verdade do quanto eu fiz em março, só com o meu canal, tá? Então, eu fiz 91 dólares. Quanto dá isso, Dudu? Basicamente, 91 dólares dá quase 500 reais, né? É mais ou menos essa média aí que a gente consegue ter. Só que tem uma questão dentro do YouTube. Você só recebe quando você faz acima de 100 dólares. Ou seja, não teve ainda nenhum mês que eu fiz acima de 100 dólares pra receber naquele mês. Só que, o que que acontece? Só que, o que que acontece? Quando dá mais de 100 dólares, geralmente eu vou receber quase mil reais, tá? Por exemplo, eu tô recebendo todo mês ímpar. Então, em maio, eu vou receber. Eu vou receber ele em mais ou menos uns 170 dólares. Quanto que vai dar isso? Faz as contas aí pra você entender. Vai dar mais ou menos uns 800 reais. Então, é interessante fazer isso aqui. Porque depois que você já postou muitos vídeos, aqueles vídeos vão gerando mais dinheiro pra você. Os dois vídeos que mais me geram renda, são vídeos antigos. Um deles é mais de um ano atrás e o outro é mais de seis meses atrás. Então, se você conseguir acertar um vídeo, você vai conseguir fazer com que ele gere muita renda pra você. Só que, é claro, o YouTube é só uma dessas ferramentas. Tem Instagram, tem TikTok, tem muitas outras que você pode monetizar a sua forma de ganhar dinheiro com criação de conteúdo. Quarta forma de renda extra que quase ninguém tá falando. Essa aqui, meu amigo, eu nunca vi ninguém falando que é venda de arquivos digitais. Tudo? Mas não existe isso no Brasil. Então, já tem quem faça. Basicamente, aqui no Elo 7, dá pra você fazer isso. O que são arquivos digitais, Dudu? Por exemplo, você colocar aqui, ó, algo numa sacola. Olha que legal. Oba, se o encomenda chegou. Aí aqui, ó, tem papel pra bala. Tem aqui essas tags de agradecimento. Parece gravata, né? Legal. Aqui tem cadernos, tem mais cadernos, ó, caderneta pra criança, embalagem. Então, é muita coisa. Tudo isso aqui, você também pode criar. Como que eu vou fazer isso? Vai lá no Canva, cria. Ou, se você tiver acesso ao Photoshop, cria por meio do Photoshop e posta aqui pra vender. Dudu, é muito difícil fazer isso? Não. E até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no futuro mostrando como fazer isso e eu trago aqui no canal pra vocês. Mas, deixa nos comentários se você quer ver isso e quer entender como funciona esse mercado de arquivos digitais. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like. E agora, só pressa em outros dois vídeos pra você começar do zero.